O médico tá ali. Por favor, doutor, eu quero ver o meu marido. Eu sou a esposa do Roberto. Ai, que bom que está aqui. O seu marido está perguntando muito pela senhora. Como ele está, doutor? Eu quero vê-lo. Ai, lamentavelmente, o quadro dele é muito grave, senhora. Não resta muito tempo de vida. Salva ele, doutor. Faça tudo o que estiver em suas mãos pra salvá-lo, por favor. Fique calma, senhora. É isso que nós estamos fazendo. O acidente que ele sofreu fez perder muito sangue. O coração dele está muito fraco. Roubaram a minha filha e agora o Roberto pode morrer. O que eu fiz pra merecer esse castigo tão grande, meu Deus? O que eu fiz? Regina, Regina, fica calma, por favor. Assim não vai poder ver o Roberto. Calma, calma. Tá, tá. Doutor, me leve até o meu marido agora, por favor. Venha comigo. Com licença. Tenha calma. Roberto, meu amor. Regina, você está aqui. Shhh. Não fala, eu estou aqui. E não vou deixar você nunca. É verdade. Sim, meu amor. Temos que ficar juntos e unidos pra lutar pela nossa filha. Eu quero vê-la. Por favor. Traz ela aqui um instante, eu imploro. Isso não vai ser possível. Tenta, por favor. Está bem. Vou tentar, tá bom? Mas não fala, por favor. Tudo. Tudo vai ficar bem, meu amor. Não posso. Não posso. Não posso te dizer que roubaram a nossa filha. Não nessas condições. Ai, meu Deus. Protege eles. Ampara o Roberto e a nossa filha, onde quer que ela esteja. Meu amor. Sou eu, a Regina. Senhora, só pode ficar uns instantes. Daqui a pouco eu volto pra buscá-la. Estou aqui, meu amor. Fique calmo. Eu te amo do fundo do meu coração. Meu amor. Calma. A Josi não vai nos separar, meu amor. Não. Fique tranquilo. Ela. Ela. Ela o que, Roberto? Ela. Roberto, por favor, me diz. Ela. Ela estagou a nossa filha, Roberto. Foi ela que roubou a nossa filha e provocou o seu acidente. Me diz, Roberto, por favor. Não. Não. Ai, não. Roberto. Roberto. Rápido. Não sei o que meu marido tem. Venha, por favor. Não. Não, Roberto, por favor. Com licença, senhora. Vai ter que sair. Com licença. Carregue em 300. Não. Abre. Afasta. Não. Não. Não está reagindo. Carregue em 350. Pronto, doutor. Meu amor. Não tem jeito. Não. Eu sinto muito, senhora. Roberto, meu amor, não morre. Não me deixa sozinha, por favor. Abre os olhos. Olha pra mim. Olha pra mim. Acorda, por favor. Por favor, senhora. Tem que me acompanhar. Não pode ficar aqui. Ele não está morto. Doutor, o Roberto vai acordar. Não recorre. Senhora, eu sinto muito. Mas o senhor Roberto... Não. Já está morto. Não. Não pode ficar aqui. Por favor, venha comigo. Não, doutor. O Roberto não pode estar morto, não. 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 Eu não... Não.